Fala galera, eu sou o Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground, a esse super vídeo onde vamos comentar sobre coisas que precisam ser explicadas ou mostradas pelo Nakaba em 4 Cavaleiros do Apocalipse. Nanatsu no Taizai, como conhecemos, acabou, porém muitos assuntos ainda ficaram pendentes, inacabados ou até mesmo mal explicados, e coisas das quais a gente gostaria muito de ver acabou não acontecendo ou nem foi mostrado. Como tão esperado o casamento de Diane e King, que foi comentado, mencionado em vários capítulos e no final a gente nem pôde vê-lo. Porém, isso a gente pode até relevar, no entanto tem outras coisas que não dá, e são sobre elas que vamos comentar a partir de agora, começando pela Divindade Suprema. A líder do clã das deusas não foi revelada em ação na história de Nanatsu no Taizai, porém há grandes indícios de que ela pode ser utilizada na continuação, se levar em conta as teorias de que a Suprema Divindade pode ser usada tanto para o auxílio dos heróis como para uma pseudo-vilã. Ela não revelou sua personalidade, porém como sabemos, ela era contra o amor de Elizabeth e Meliodas, talvez com medo do resultado desse amor que já nasceu e se chama Tristan. Assim, ela pode acabar tentando eliminar seu neto, temendo o poder da união de um ser de luz com um ser de escuridão. Podendo, zera até mesmo os quatro arcanjos para isso ou um grupo alternativo, dando a luz necessária para o clã das deusas. Afinal, sabemos que esse clã ainda tem muito para entregar, assim como sua contraparte que entregou bastante em Nanatsu no Taizai. As reencarnações de Oslo e Derieri Oslo e Derieri foram personagens cativantes e importantes que perderam suas vidas na batalha contra Maial descontrolado pelos quatro mandamentos que havia absorvido. Porém, ao término da luta, o arcanjo usou uma magia que permite o retorno de ambos por meio de reencarnações. E se fosse da vontade deles, poderiam até mesmo punir o próprio Maial por tudo que ele fez. Porém, Nanatsu acabou e não mostrou o retorno desses dois. Então é esperado e bem provável que eles possam ser revelados nessa nova saga. O segundo rei das fadas, Dahlia O segundo rei foi mencionado apenas uma única vez na história, pelo Meliodas enquanto enfrentava King na caverna de treinamento dos druidas. E foi somente isso. Nada mais foi comentado sobre seu reinado, sobre sua índole, muito menos sobre sua lança espiritual. Porém, no último capítulo, o Nakaba responde uma pergunta vinda de um fã sobre o rei Dahlia. Esse fã pergunta, o rei Dahlia era homem ou mulher? E a resposta do Nakaba foi, homem. E só do fato do Nakaba ter escolhido essa pergunta que menciona o segundo rei das fadas, já gera uma grande expectativa do Nakaba mostrá-lo futuramente. Nem que seja por flashbacks. Uma origem mais detalhada sobre Elisabeth e Meliodas. Não sabemos ao certo se Elisabeth teve um pai, nem se Meliodas teve uma mãe. Ou se eles nasceram de outra forma, como as fadas que podem nascer de uma flor ou de um ramo da árvore sagrada. Porém, é inegável que muitos gostariam de saber sobre sua origem exata. Então seria bem interessante ver, por exemplo, o Tristan descobrindo sobre como nasceram seus pais. Ou pelo menos como o relacionamento dos dois começou de fato. Porque isso é sem dúvidas algo do qual Nakaba ainda não se aprofundou, não mostrando com tantos detalhes. Acho que ninguém vai discordar quando eu digo que o Golter original é um dos seres mais misteriosos de Nanatsu no Taizai. Um demônio de alto escalão, super inteligente e com o poder necessário para acabar e recomeçar uma guerra entre todas as espécies. Além disso, ele foi o mentor de Merlin, o criador do boneco Golter, um grande amigo do filho do rei dos demônios, que era temido pelo próprio governante do submundo. Portanto, eu me pergunto, será que alguém assim não seria capaz de ter forjado sua própria morte? Somado ao fato de que ainda muitos mistérios ainda rondeiam esse personagem tão enigmático e importante. O que me faz pensar, será que ele sabia sobre as verdadeiras intenções da Merlin? Sobre a existência do caos? E por que não pensar que alguns dos fenômenos atuais tenham ocorrido por sua influência misteriosa? Um plot interessante para o começo de uma nova história. A Dama do Lago Um ser que tem observado o Britânia há mais de 3 mil anos, e que foi responsável por entregar aos humanos uma poderosa arma. A Excalibur Um ser do qual nem mesmo Meliodas com seus mais de 3 mil anos sabia de sua existência. E ela apenas surgiu de fato quando Arthur estava prestes a despertar como rei do caos. E foi ela que contou sobre o caos e falou sobre o desejo de Merlin do qual ninguém mais sabia. No entanto, após isso ela não fez nada de relevante, fora mostrar que conhecia Cat, assim que ele assumiu outra forma consumindo o braço de Arthur e obtendo o fragmento do caos. Sendo assim, a Dama pode e deve ser aproveitada nessa nova história, sendo revelado mais sobre sua própria origem, ou contar mais sobre o caos e seus descendentes, se tiverem mais seres como Cat. Seria interessante e isso iria complementar e confirmar a teoria citada no último vídeo. Filhos de Giltander e Margaret Feronik Grimamor Outra coisa que os últimos capítulos deixou de lado foram esses dois casais. Se as outras irmãs de Elizabeth também tiveram seus filhos, uma nova geração de cavaleiros sagrados seria bem interessante para a gente ver se desenvolver. Então caso tenham tido filhos, a nova obra vai ser uma ótima chance de revelar sobre essas crianças e todo o seu potencial, já que Giltander era um cavaleiro muito forte e de grande potencial, como Grimamor também era. O mentor de Arthur, Nanashi e sua vida misteriosa. Mais um personagem misterioso que surgiu do nada e sumiu do nada. Nanashi aparentemente foi um dos mentores de Arthur, ensinando para ele técnicas de espada, assim como aceitou ficar com o jovem rei e proteger Camelot enquanto treinava. Porém, o que mais chama atenção nele fora a sua força é que numa certa situação, ele diz para Arthur que enquanto Cat estivesse com ele, o jovem rei não iria morrer. Não foi bem isso que aconteceu no começo, porém com o retorno de Arthur, a fala de Nanashi se concretizou e ao mesmo tempo se quebrou quando Cat se revelou como o vilão que desejava devorar Arthur e o poder do caos. Portanto, fica a pergunta, será que Nanashi sabia sobre Cat? O que ele esconde? Perguntas que podem ser respondidas nessa nova obra. Trolls, Druidas, Vampiros e outros. Sabemos que fora humanos, deusas, demônios, gigantes e fadas, existem também os Trolls, revelados em uma história especial. O mesmo acontece com os Vampiros que dizem ter sido criados do poder da Mãe do Caos. Também existem os Druidas, humanos que veneram fielmente o clã das deusas, utilizando técnicas que se assemelham desse clã. Sendo assim, talvez existam mais espécies que não foram reveladas em Nanatsu, que possam ser usadas nessa nova fase do mangá. Talvez revelar mais dos Vampiros, mostrar Globens, Golems, sereias e outros seres místicos, até mesmo um dragão de verdade, somado, claro, aos híbridos que irão surgir nessa nova saga. E pode também revelar um outro continente além de Britânia, expandindo assim o universo de Nanatsu no Taizai. Escanor, o Retorno do Leão. Embora as chances de Escanor voltar e uma nova vida seja grande, e o próprio final do mangá, revelar Mael falando sobre o novo proprietário do Sunshine, a gente espera que esse novo usuário seja de fato o novo pecado do orgulho. E não apenas uma criança escolhida pela graça. Não que seja de todo ruim, porém, muitos depositam as suas esperanças de ver novamente Escanor. Afinal, nas lendas do Rei Arthur, existiam dois Escanor. Então o segundo pode vir agora nos Quatro Cavaleiros do Apocalipse. E com isso, algumas perguntas também. De quem ele será filho? Como vai ser sua nova origem? Os níveis de poder. Os níveis de poder começaram a ser mostrado em Nanatsu assim que a segunda fase da obra foi iniciada, tendo mais foco nesse momento com a ressurreição dos Dez Mandamentos. E assim, por um bom tempo, eles serviram para mostrar o quanto um personagem era mais forte que o outro, sendo para gerar um certo impacto em determinada situação, ou para justificar algumas derrotas e vitórias. Ou seja, o nível de poder inúmeros sempre surgiam quando eram convenientes. Porém, na reta final da obra, acaba parece ter abandonado a ideia de mostrar os níveis de poder dos personagens. Isso porque já não era tão conveniente assim. Ou seja, pelos números já estarem extensos demais, ou ele simplesmente jogou como desnecessário permanecer com esses valores. Mas é indiscutível o que muitos gostariam de saber. O nível de vários personagens, como Ban, pós-purgatório, King com as asas crescidas, Meliodas com o poder divino, Mael e milhares de outros personagens. Alguns níveis podem até ser encontrados, como um palpite e análise. Por exemplo, o de Sauriel e Taumiel. Quando usaram a dimensão unindo suas graças, eles dizem que apenas uma pessoa com um nível de poder superior ou igual aos deles, conseguiria fugir de lá. E se o Starossa Barra Mael tinha 88 mil naquele momento, um dos dois arcanjos deve ter aproximadamente esse valor de poder. Mesmo assim, seria bem legal se o Nakaba tivesse dado os valores exatos até o final. Então, talvez, tenha uma chance dessa nova obra ter os níveis de poder esquecidos de Nanatsu. E também vai ser bem interessante se ele usar isso com os novos personagens. Quanto será que Tristan tem de nível de poder, já que o Golter mencionou não ser pouca coisa. E agora eu pergunto a você, além de tudo isso, o que mais faltou? Qual coisa o Nakaba não pode deixar de explicar ou mostrar em Os 4 Cavaleiros do Apocalipse? Quem sabe não rola uma parte 2 com as sugestões e comentários de vocês. E eu quero agradecer ao Rick, que me ajudou demais no roteiro desse vídeo. E você, já acompanha todas as novidades do canal lá no Instagram? Pois é, se você ainda não acompanha, está perdendo muito conteúdo exclusivo. E notícias que são postadas lá em primeira mão. Além de você ficar sabendo quais serão os próximos vídeos do canal, participar de enquetes, de jogos de perguntas e respostas. E claro, a gente pode conversar através do direct do Instagram. Bacana, né? Então não perde tempo. Clica aí no primeiro link, é só buscar por Marcelo Ani, eu te espero lá. E agora eu quero agradecer a cada um dos apoiadores desse canal. Muito obrigado. Mohamed, Gabriel, João Pedro, Saulo, Marcos Vinícius, Naldiel, Gustavo, Daniel, Richard, José, Patrick. E se você também quer ser um apoiador, me ajudar a continuar a melhorar cada vez mais, é só acessar o link do Apoi-se na descrição ou no final do vídeo. E claro, além de me ajudar bastante, você também vai ganhar alguns mimos, como ter acesso antecipadamente a vários vídeos do canal, acesso ao grupo do WhatsApp e em breve a lives exclusivas e vídeos totalmente exclusivos para os apoiadores. E antes de partir, é claro que eu não posso deixar de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado. Espero vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis.